Fala aí pessoal, mais um dia aqui no canal, hoje eu vou estar ensinando a que eu vou estar baixando Olha como eu estava achando Olha Esse jogo aqui de carro Com dinheiro infinito Então, vamos olhar para o tutorial O link vai estar na descrição Parece de link de vídeo, só que é pelo Mirafai, tá gente? Pode ver É um negócio de mod Aqui, é um negócio de mod Juntado com o banco Tipo, mod, mod, mod Mod, mod Não sei que eu já estou copiado para deixar o link na descrição É esse mod aqui Como vocês podem ver, é só um vídeo E esse mod funciona, gente Não vou estar jogando porque está instalando É um vídeo bem rápido Então, se vocês gostaram, deixe o like, ative o sininho Falou e fui!